A tropa do grau tá presente, tá ligado? Tô por aqui, velho, mais uma vez. Cuida a chance, bora. Gostou, não foi, rapaz? Manda um alô aí, patrão, rapaz. O Bola e o Mung Mung também tá presente. Manda um alô aí, rapaz. Conhece, velho. O homem tá todo nos estilos aí. Estourou. O que é a marca aí? Bum... Bum... Bum Belly. É, e você todo naqueado. Gostei. A boi era no pé. A boi era no estilo, né? A boi era no estilo. O estourado da onde? Da onde? Do Cidade das Rodas. Do Cidade das Rodas. De quem nem no pé? Conhece. Qual o nome dessa marca aí? Luke jeans, cara. Luke jeans. Estamos juntos aí, Luke jeans, pra eu ter patrocinado Galeguinho aí. Se não fosse você, ele tava lascado. A tropa do grau tá presente, tá ligado? works. Toma do grau... Ai, tá lindo! Ai, tá lindo! É o MC Orocha aí, tamo junto! Pra que você que é isso? Conhece o MC Orocha? Rapaz, você gosta, né, bode? Não tô vendo nada. Você é anjo, mano, né? Caraguinho, cabulou! Caraguinho, cabulou! Fumor, rumora! Uhul! Isso aqui é Heineken! Falou, Pedro, bem, Macírio? Salve, minha galerinha do YouTube! Vai tomar agora uma saizinha pra ficar ali boa, né, mãe? Como é, né? Daquele jeito! Manda um tchau aí, manda um tchau aí! Tchauzinho, galera! Conhece, tamo junto! Ele que me salvou aí no enquadro! Conhece! Me salvo de novo! Conhece! Qualquer coisa ali pra você, meu filho! Conhece! É nóis! Quero ver mesmo! Vamos levantar, né? Galera, eu tô com a fome da bexiga, mano! Não vou botar aqui, não! Manda um alô pra galera! Que danada é isso que cê tá com barriga? YouTube! Fuscando um! Hoje é o último dia de eu solteiro! Terminei antes de outro, mas já vou botar, não aguento! Vamos comer churrasquinho, tropa! Depois daquela velha revoada, tem que ter o churrasco! E aí, mano, você tá bem? Eu tô achando você com cara de ressaca! Nada de ressaca! Apenas funciona pronto pra outro, mas não tem mais! Pega, nunca tem nada! Repita! O que você tá falando que empina mais que já deu? Vamos ver agora, né? Apostando quanto aí? Cinquenta! Cinquentinha pra ver que empina mais de dois! Cuida! Cadê o... Cadê já deu? Cadê já deu? O boy tá dizendo aí que empina mais que tudo! Tô! Tô! Perdeu os cinquenta? Eu não tenho dinheiro! Puxou! É, humilhou tu aí, viu? Cadê? Você tem quantos anos, boy? Tenho doze! Doze anos! Sato da Ground Bike, né? Agora vamos ver se você sabe andar de moto também! Bota o capacete pra andar com segurança, viu? O capacete é maior que você! E esse relógio aí, hein? Pegou de bom avô, hein? Pegou do teu avô? Rapaz, o boy desenholado mesmo, viu? Vamos lá daí, viu? Ei, vai devagar, viu? Pelo amor de Deus! Você sabe passar a primeira? Só passar a primeira! Eita, cara! Ele é meio assim que o outro, galera! Tamo junto, minha tropa! Tropa do Fujikano e a nós! Like para a partida 2! Quem quiser mais vídeos aí, deixa o like, viu, tropa? Like para a partida 2! É a tropa do Arrancadio! É a tropa do Paraná! E é! E é! Já que gosta do grau, vai descendo no grau! Ela só quer no grau! Grau! Grau!